Convido a fazer uso da palavra da tribuna do deputado Carlos Jortinho. Obrigado, senhor presidente. Queria de saudar a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Bom, todos têm visto a grande luta que tem sido para a aquisição de vacinas. Muitas pessoas até criticam o governo federal, dizendo que o presidente não busca aquisição de vacinas, não tem se empenhado na compra de vacinas. Falam que, desde o ano passado, que estavam tentando fazer a venda de vacinas e o governo não queria comprar. Na verdade, num momento em que não havia nem a comprovação e o registro da Anvisa para que pudesse fazer essa compra. Mas, desde então, o governo federal tem colocado recursos federais para a compra de vacina, mas é óbvio que a demanda é muito maior que a oferta. Está faltando vacina. Mas o que mais temos visto são governadores e prefeitos, alguns irresponsáveis, criticando o governo federal, dizendo que querem mais vacinas, mas a conta não está fechando. Das 42 milhões de doses de vacinas enviadas para os municípios, menos da metade foram aplicadas. Menos da metade das doses foram aplicadas. Eu chamo aqui a atenção para o meu município, Niterói, que, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 163.565 doses foram enviadas para Niterói. E pouco mais de 30% foram aplicadas, 52.259. Das 163.000, 52.000 foram aplicadas. E aí, pedem mais vacina, mas não aplicaram nem as vacinas que foram disponibilizadas até agora. E isso não é só em Niterói, em diversos municípios. E aí, eu fui entender por que isso está acontecendo. No final de semana, nos finais de semana, Niterói não está aplicando vacina. Parece que, durante os finais de semana, o vírus, ele vai embora. O vírus, ele não está mais surtindo efeito na população. Não está mais agredindo a população. Estão fazendo uma operação tartaruga no Brasil. E eu não sei qual é o motivo para isso. Se, de repente, é para prejudicar o governo federal, desgastar a imagem do presidente. Aí, a prefeitura, após eu fazer a divulgação desses dados, a prefeitura de Niterói, divulgou um dado aqui, de que das 163.000, eles fizeram 85.000 da primeira dose, aplicações da primeira dose, e 25.000 da segunda dose. Bom, alguma coisa aqui não está fechando, porque, de acordo com o Ministério da Saúde, 42.819 pessoas tomaram a primeira dose, e 9.440 a segunda dose. Então, ou a prefeitura está mentindo, ou está deixando de fazer o registro após a vacina, que é o protocolo que tem que ser atendido pelas prefeituras e secretarias de saúde. Operação Tartaruga tem que acabar, porque, se tem vacina, tem que ser aplicada. Obrigado.